Assim como os grandes clubes do Brasil, os primeiros times sergipanos surgiram para os esportes náuticos. No dia 17 de outubro de 1909, foi fundado o Clube Esportivo Sergipe. Era o início da história de um grande campeão. Sete anos depois, já em 1916, surgia o futebol, apenas como diversão para os sócios. O primeiro título estadual veio em 1922. O clube sempre foi muito popular. Logo, o povo da capital do interior se apaixonou. Naquela época, o Sergipe já tinha a maior torcida do estado. E por paixão ao clube, alguns torcedores viraram dirigentes. Nomes como Eduardo Abreu, Robério Garcia, Zoroastro Rodrigues, João Hora e tantos outros, que ajudaram a construir uma trajetória vitoriosa. Dona Risolina, mulher do saudoso João Hora de Oliveira, conta que o marido, além de ser presidente, era um torcedor fanático. Doente, doente, eu nem sei, doente, eu era louco pelo Sergipe. Ele me trazia sapatos vermelhos para eu calçar, quando já era moda. Porque era Sergipe, era vermelho, não calça, não calça. Nem era moda, tinha que calçar vestido, ele adorava tudo vermelho. Tinha amor, amor mesmo, Sergipe. A história do Sergipe também foi marcada por grandes jogos amistosos. Em 62, o adversário foi o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Um dia de festa no antigo estádio de Aracaju, que ficou pequeno para tanta gente. O presidente da Federação Sergipana, o senhor Robério Garcia, que não podia andar, fez questão de comparecer. Todos queriam ver de perto craques como Bellini, capitão da seleção brasileira. Mas o que o povo quer ver mesmo é o futebol. E por isso as duas equipes deram início ao jogo, que apresentava bem equilibrado nos seus primeiros instantes. O Sergipe tinha Tomás, Nivaldo, Brasilino, Zito Aguiar, Jorge Val e Delmar, o lateral direito. O Vasco veio com grande cartaz, porque em 62 o Brasil foi campeão mundial. Então, no Vasco tinha Paulinho de Almeida, tinha Bellini, que era um das seleções. Então a expectativa era muito grande e nós tivemos que treinar durante uma semana. Durante o primeiro tempo foi um jogo duro. O Sergipe estava vencendo de 1 a 0 o jogo. Aí no segundo tempo o cara disse, rapaz, vamos encarar isso com muita força de vontade, porque esse time não é mole não. Já fizeram gol, aí nós temos que virar. O Vasco venceu por 3 a 1. E a equipe que registrou esta partida terminou o filme com o comentário que chamou a atenção. Foi, pois, por 300 a 1. A sensacional vitória do Vasco da Gama sobre o forte esquadrão do Sergipe. E nos perdoem todos os sergipanos. Mas acontece que tanto o produtor desse jornal, como o cara que escreveu e o locutor que ele fala, são vascaínos doentes. Portanto, não tinha chance nenhuma ao Sergipe nesse jogo. O Sergipe é o único time do estado que fez jogos internacionais. Em 67, contra a seleção argentina, venceu por 3 a 1. Um gol do saudoso Jorge Val. E dois de Fernando, o artilheiro da época. Olha, companheiro, gol não é modéstia não, mas nunca faltou. Todas as equipes que vieram, naquela época, principalmente, jogar contra a equipe do Sergipe, de 67 aqui. O Bangu, nós ganhamos 2 a 0, eu fiz gol. A seleção argentina, eu fiz esses dois gols. O Bom Sucesso, que era um senhor time na época, nós ganhamos, se não me falha a memória, 3 a 0, eu fiz gol. O Fluminense de Feira, nós metemos 4 também, eu fiz gol. O Bahia, enfim, todos os times que vieram Aracaju, o Santa Cruz de Recife, todos eles, eu fiz gol. Já com o Batistão, a equipe sergipana jogou contra a seleção de Gana. E também contra o Esparta de Praga, base da seleção da Tchecoslováquia. Os tchecos estavam com o diabo no corpo e com muita fome de gols também. Mais um gol. Coisa corriqueira nessa partida. O clube esportivo Sergipe perdeu por 6 a 0. O time do tricampeonato de 70 a 72 é considerado o melhor de todos os tempos. E até hoje é lembrado com muito orgulho. 3 anos de vitória, 3 anos de alegria. A gente vinha, tinha o maior prazer de vir chegar o domingo e vir aquele time jogar. Era nossa arma do Sergipe, era o meio do campo pra frente. A gente tinha a Duda, Cipó e Rocha e tem aí o seu pequeno aninho. A defesa era o goleiro, era Lima, era Pão, tinha o Renato, o nome dele, Raimundo e Valdez. E o lateral esquerdo era Joel. O Sergipe era comandado pelo José Mendonça, Dequinha, um dos mais famosos jogadores do Flamengo e da seleção brasileira. O seu Dequinha foi um dos treinadores mais festejados do futebol sergipano. O futebol sergipano, podemos dizer assim, né, que teve uma época antes de Sodequinha e depois de Sodequinha. Em campo, com a camisa vermelhinha, desfilaram vários craques formados por Geraldo de Oliveira. O Geraldão, responsável pelas categorias de base por mais de 20 anos. Tanto eu, o Elenilson, o próprio Denilson, o Baianinho, dessa época aí, muitos outros, o Enagio, o Cícero, meu irmão. E eu acho que só temos a agradecer muito, devemos muito a Geraldão. Pra mim é um orgulho muito grande, né, substituir uma pessoa como o Geraldo, né. A gente só torce e ora a Deus pra que a gente possa fazer o mesmo trabalho que ele fez, revelar o máximo de atletas pra categoria profissional, porque esse é o intuito das categorias de base. E a gente espera fazer isso aí. O Sergipe é o maior campeão do estado. São 30 títulos. Na galeria, 3 vezes bi e 2 vezes tricampeão. Mas a grande glória é o hexa conquistado na década passada. A gente que trabalha aqui há muito tempo no Sergipe, eu tenho essa honra de só eu aqui no clube, hoje, ser hexa campeão. O clube é o único que disputou todos os campeonatos estaduais. Ao completar 92 anos de lutas e de glórias, o Sergipe contagia os fiéis torcedores colorados. Afinal, é o time mais querido do estado. O sangue é o que você pensa. A CIDADE NO BRASIL